Olá, olha só um spoiler, o que está saindo do forno, mais um saxofone tenor raríssimo, Julius Kaivert, de Neil King, este aqui de 1965, famoso asa de anjo, essa grade em J, que é a proteção das chaves dos graves, ela é em metal, prateada, assim como todo o instrumento, saindo do forno, aí vincando as sapatilhas, instrumento maravilhoso, tem um som, esse saxofone, e já já ele vai estar pronto, está aqui no processo de vincagem, no qual ele fica alguns dias assim, já finalizando, colar os calços agora, amortizá-los, e já já esse asa de anjo vai sair voando, quem será o Felizardo que vai adquirir esse saxofone? Hum, olha só que maravilha, Julius Kaivert, de 1965, modelo de Neil King, com estojo original, Não tem contato, não tem contato, é, curso normal,uba um governo de e saibor na ajude, sabe bekleyista, B risky sexuality, isso vai lá, fug neck com isso, eu tô checkando agora, o YouTube vai fazer deção até a gente vai fazer um groselou, semero nem barato de favese antes, acho que é o que eu faço feito, você affair com isso aqui, Picasso levantou o 죄rio,